Você já acreditou em alguém, mesmo por 30 anos, e de repente descobriu que ele mentiu? E não só para os outros, mas para você, amigo dele. E não apenas para você, mas para seu próprio irmão e esposa. É devastador. É algo surpreendente. Isto é o que descobri ontem sobre Constantin Tchendorf, o cara que nos deu os Sinaíticos, supostamente a Bíblia mais antiga do mundo, aquilo que eles usaram para justificar tantas mudanças nas Bíblias modernas. Quer aprender o que acabei de descobrir? Oi, eu sou o David Daniels, da Chic Publications. Acabei de receber esses livros nos últimos dias. Um traduzido para o inglês em 2013 e outro de 2015, que tem em formato digital. Eles são, sem dúvida, pró de Tchendorf. Contudo, ambos mostram o que Tchendorf alegou sobre como obter os Sinaíticos. Trata-se de algo que eu mesmo, em meu livro, não pude imaginar. Em um livro que escreveu três anos antes de morrer, ele contou como encontrou manuscritos sinaíticos. Ele estava na biblioteca de um mosteiro no deserto do Sinai e cercado por prateleiras de livros impressos e manuscritos. Ele disse, Eu os olhei um por um. No meio da biblioteca, no entanto, havia também uma grande cesta contendo os restos de manuscritos danificados. Quando comecei a examinar isso, Quirillus, o bibliotecário, observou que seu conteúdo havia sido jogado duas vezes no fogo. Abre aspas. Esta, portanto, foi a terceira porção, que, para todos os efeitos, estava destinada ao mesmo fim das anteriores. Não pude deixar de ficar surpreso quando removi um número de folhas muito grandes de pergaminho grego, cuja aparência paleográfica me levou a concluir que eles eram muito antigos. Fecha aspas. Paleográfico significa escrita antiga. Um paleógrafo é alguém que decifra e transcreve a escrita antiga. E um pouco depois ele escreveu, Abre aspas. O destino do sexto tornou possível que o lote menor e solto de folhas, 43 delas, fosse entregue a mim assim que pedir. Fecha aspas. Agora, há quatro pontos principais que eu quero que você observe, segundo escreveu a própria mão de Tischendorf, em seu livro de 1871. 1. Havia uma grande cesta com restos manuscritos danificados. 2. Quirilos, o bibliotecário, disse a ele que os últimos dois cestos foram jogados no fogo. 3. Este cesto foi a terceira porção posta para ser queimado. 4. Ele pegou 43 folhas que mais tarde foram chamadas de Codex Frederico Augustanos, o CFA, justamente porque estavam prestes a serem jogadas no fogo. 4. E se eu dissesse que todos esses quatro pontos são mentiras descaradas? 5. Deixe-me resumir. Na próxima página, o autor explica. 1. Essa cesta grande não era de lixo. Durante séculos, conforme Tischendorf sabia, aquelas cestas eram um meio usado para se armazenar pergaminhos em toda a Europa e Oriente. 2. Os monges não jogavam pergaminhos no fogo. 3. Pergaminho não é nada além de pele animal, escassamente raspada, que queima muito e poderia incendiar o lugar. 4. Além disso, o pergaminho era uma matéria-prima valiosa, pois o papiro pode envelhecer e esfarelar. 5. Não somente isso, mas o pergaminho, segundo este autor, é quase inderecível. 5. Eles não destruíam isso. Eles reutilizavam. 6. Você sabe como? 7. Eles arranhavam e lavavam as velhas palavras, escrevendo novas palavras por cima. 7. Então, o pergaminho reutilizado passava a se chamar palimpsesto. 7. E Tischendorf sabia disso muito bem. 8. Tischendorf ficou famoso entre os paleógrafos quando decifrou justamente um palimpsesto da Bíblia, o Efraim Rescriptus. 8. Concluímos, então, que o pergaminho não poderia ter sido uma terceira porção aguardando para ser queimada. 9. Ele não pegou as 43 folhas brancas, como a neve ou o CFA, porque ele ia ser queimado. 10. Isso nos leva a uma quinta mentira. 11. Tischendorf mentiu sobre o que Kirillus, o bibliotecário, falou. 11. Ele não poderia ter dito que eles estavam queimando os pergaminhos. 12. Ele não poderia ter dito que outras duas cestas de pergaminhos foram queimadas. 13. Ele não poderia ter dado o CFA branco como a neve a Tischendorf para salvá-lo do fogo. 14. Mas isso não é tudo o que acabei de descobrir. 15. Ontem à noite, lendo este livro, descobri que Tischendorf escreveu cartas com partes dessa história ao seu irmão mais velho, aos amigos e até mesmo à sua futura esposa. 15. Que tipo de homem mentiria para todos os que conheci? 16. Olha, sempre achei que Tischendorf cometeu alguns erros tremendos, mas eu nunca pensei na história de sua conquista dos sinaíticos como uma mentira. 16. E se isso é uma mentira, o que mais é? 17. Você sabe o que depende dos sinaíticos? 17. Em Mateus 5.22, é retirada a expressão sem motivo, o que torna Jesus um pecador por ter sentido raiva dos cambistas. 18. O que determinou a remoção dessas palavras? Os sinaíticos. 18. Em João 7.8, foi trocada a expressão, eu não subo ainda a esta festa, por, eu não subo a esta festa. 19. Mudaram de ainda não para não, fazendo de Jesus um mentiroso. 19. Até esse direito, o Vaticano tem. 20. E o sinaíticos é a razão pela qual existe a alteração em 22 Bíblias modernas. 21. Tornam Jesus um pecador e um mentiroso. 21. Esse é o Codex Sinaíticos. 21. Essa descoberta do século, como eles chamavam os sinaíticos, 22. Do dia para a noite, transformou Tischendorf em Superstar. 22. O acadêmico Philly Schaaf, em sua obra Companheiro ao Novo Testamento, de 1883, falou sobre Tischendorf, 22. Vai dar de pessoal e carinho por seus muitos e merecidos títulos, fecha aspas, 23. Que preenchem 10 linhas de página, abre aspas, 23. E 20 ou mais condecorações de soberanos que eram exibidas em sua sala, fecha aspas. 24. Isso incluía, aliás, doutorados honorários de Oxford e Cambridge, além de uma recomendação do Papa. 25. Nem um pouquinho dessa fama e fortuna poderia ser a motivação que o levou a mentir por 30 anos 26. Sobre a origem do Codex Sinaíticos, a todos os que conhecia, poderia. 26. Em outra biografia, eu descobri isso aqui. 26. Em 1866, quatro anos depois de publicar o Sinaíticos, ele disse estas palavras. 27. Abre aspas. 28. Finalmente, nós chegamos a um plano melhor, o que significa abandonar completamente o texto Receptus e construir um novo texto derivado diretamente das fontes mais antigas e autorizadas, fecha aspas. 28. Quem é nós? Ele realmente queria deixar de lado a Bíblia preservada, a Bíblia dos crentes perseguidos, a Bíblia King James, que era líder em sua própria igreja luterana? 29. Sim, ele fez isso. 29. Irmãos e irmãs, isso não é pouca coisa. 30. Lembre-se, todas as Bíblias que você vê atrás de mim e suas notas de rodapé que duvidam da Bíblia, incluindo algumas versões da King James e toda a Bíblia traduzida por tradutores da Bíblia Wycliffe e S.I.L. e pela Sociedade Bíblica Unidas, em todas as línguas e em todo o mundo, 30. São baseadas em grande parte no texto alterado dos Sinaíticos. 30. Eu já tenho. 31. E nunca me arrependi um segundo disso. 31. Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso. 31. Deus te abençoe. 32. Deus te abençoe.